Música Quem acabar primeiro ganha Ixi, eu acho que é a preta Pipo! Uhul! Pipo! 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 Eita, cadamos isso? Pipo! 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 Pip Ela ta muito grande A cada dia ta com o pelo Ta batendo nela? Tava fininha a pele dela Até o do galo Só o galo que tem que pôr lá em cima Parece que ele não bica Parece né Arthur Ela tu pelo A penagem dela até brilha Pode pegar milho Arthur Que? Pode pegar milho Pode pegar milho Um tambor Deixa pegar Deixa também com tudo pela frente Joga lá Pode jogar que eles compram Ta bom viu Aliás Pode jogar que eles vão comer Pode jogar tudo lá Aí ta com a folha agarrada No bico ainda guloso Comer muito rápido Sem contar que ele ta com a folha agarrada Parece que ele come estranho Ele não come estranho Não é que a folha ta agarrada na boca dele No bico dele Conseguiu engolir agora Conseguiu engolir agora Pronto Ai já terminou Onde que ta jogando a milho lá dentro Não Não Deixa o meu menino É lindo Olha, ta vendo? Deixa eu pegar um menino Uma pina Olha a cosquinha Olha a cosquinha Ai cosquinha boa Ai Ta assim mesmo Mas gravou Chegou? Chegou mais? O cara vai limpar igual ele fica sabe? Ela vai começar a cantar Ela vai sair galo hein Você ta gravando Ele quer ficar num é Esse é um bonitão Nosso canal Ela é arisca Ela é arisca Que tem nela? Ela é arisca A perninha dela escura Ele já tem o pé amarelo Amarelo Ah já sei Ele tem perna preta Porque ela nasceu preta Uou Minhoca 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 Oi Você viu como ela ta brilhante? Nada Nada de ouro Até as escadas Não 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 Mentira ela come outra folha seca Não 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 Joguei Você viu com a frente? Já joguei Eu vou Aí ele vai cantar também.